E este é um mosquito que está assustando o país inteiro, na verdade, o mundo inteiro. Quer saber? Esse mosquito não vai fazer mal em mim e na minha família, amigos ou aqui no meu bairro. Eu comprei essa briga. Eu já falei com os meus amigos da escola e eles vão falar com os pais deles e com os vizinhos. E essas crianças falaram para os seus pais e os amigos. E os amigos dos seus pais falaram para os vizinhos e os vizinhos, para os amigos dos vizinhos. E aí acabou chegando para todo o Brasil e aí nasceu o quarto encontro nacional de motos dois tempos em Brusque, Santa Catarina. E aí E aí Vamos lá. Caralho velho, mosquito meu, achei um mosquito, peguei o mosquito da Dengue, o que eu faço com esse mosquito? Vou ler com o Edinho, o Edinho vai saber o que eu vou fazer com esse mosquito, que eu tenho um mosquito. O último sobrevivente dos mosquitos da Dengue, está na minha mão, na outra mão a cerveja. Pronto, eu já sei o que fazer com esse mosquito. Eu preciso muita rapidez, intrepidez, temos nas canelas. Tô ficando ofegante. Cara, eu encontrei um mosquito da Dengue, você não acredita. Vai lá na Denise, na barraca e fala pra ela que eu vou ali fazer uma função para levar o mosquito da Dengue. Vai lá avisar, já volta. Deixa aqui o meu copinho. Vou fazer uma boa ação, onde eles estão? Eu avistei os defensores da lei e da justiça. Tá aqui na mão, seu policial, eu peguei o foragido com a boca na botice, segura aí, ó. O último mosquito da Dengue registrado na cidade de Brusque, Santa Catarina, foi entregue à mão dos policiais. Sobrevivente das mais variadas fumaças místicas do universo. Hahaha, e esse aí é o placardinho do canal do Coruja. Hahaha, enquanto a galera fica brigando contra a Dengue e seus mosquitos parentes, além da gente combater a Dengue, a gente dá pra fazer um encontro sensacional. De mortos, dois trempos, fala valeu! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!